Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei do Deus da minha salvação Não adianta explicar Eu vou glorificar Não importa a circunstância Meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise Quem não gosta de glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Bom dia povo de Deus A paz do Senhor Jesus Inscreva-se aqui no canal Compartilhe esta oração e esta mensagem Tendo uns mais diversos corações Bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia bom dia Meu amor É meu Bom dia bom dia bom dia Pobre de Deus Que nesse momento nós estamos aqui Olha É quando eu estou aqui Eu não deixo para ir ao dia É deixa É nossa pastor Assim um bom dia bem especial Aleluia Ovelhinhas de perto e de longe Se sinta abraçado por nós E especialmente pelo nosso Criador Que Deus poderosamente chegue na tua casa nessa manhã E que você receba a poção que ele tem para mim e para você Em nome de Jesus Muito bem amados, queridos Nós vamos falar hoje sobre paz Aleluia Quem não ama a paz né Paz que esse é todo entendimento né meu pastor É, nós estamos vivendo uma época de muita conturbação no mundo inteiro Verdade O mundo inteiro E a gente fica observando as notícias E se você for se alimentar das notícias do mundo Você não terá paz Então no meio de tudo isso O crente precisa mais do que nunca focar na palavra É verdade Focar no que disse Jesus para poder ter paz Porque Jesus também quando veio à terra Ele encontrou o mundo assim Uma situação complicada Aleluia Quem aceita Jesus pode experimentar essa paz Que muitas vezes ela é impossível de explicar Porque é uma paz no meio da guerra É verdade Porque mesmo nos momentos mais difíceis Nós entendemos que Deus está no controle E por Ele estar no controle Tudo vai acabar bem Veja o que foi que o Senhor Jesus disse No capítulo 16 No versículo 33 Do Evangelho de João Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Aleluia Jesus disse Eu venci o mundo Ele está dizendo Sejam como eu Busquem a paz No seu Pai No seu Deus Aleluia Naquele que conhece todas as coisas Se nós pegarmos o ministério de Jesus Cristo E trouxermos para nossas vidas A gente vai orar Vai jejuar Vamos ter momentos a sós com Deus Que era o que Jesus fazia muito Quando você tem momentos vividos só no mundo Quer ver você preste atenção Observe daqui para frente Para você poder Ver como é diferente Quando você está com Deus O tempo todo E quando você está se alimentando Das notícias do mundo Hoje Até as esperanças Que eram para ser geradas Em uma campanha política Nos traz angústia no coração De tanta briga de um lado ou do outro Aquilo nos rouba a paz Mas a paz que nós temos A paz verdadeira Ela só vem do Senhor Jesus É verdade Das promessas dele para o mundo de paz Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Os Filipenses No capítulo 4 Nos versículos 6 e 7 Veja o que foi que ele disse Não ande ansioso por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplicas E com ação de graça Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente De vocês em Cristo Jesus Guardará o coração Aleluia E a mente O coração Que a gente tem como centro nervoso O centro de percepção De sentimentos E a mente O centro De observar as coisas E entender o que está acontecendo Ele está dizendo Você vai entender o que está acontecendo O mundo não tem paz Para dar Por quê? Porque a própria palavra vai dizer Que o mundo jaz no maligno Verdade Mas ao mesmo tempo Deus diz que nos dá uma paz E é uma paz Que excede todo entendimento Então a palavra de Deus Está dizendo Guardará a sua mente E o seu coração De tudo isso Aleluia Olha Jesus Cristo Falando no evangelho de João No capítulo 14 No versículo 27 Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Nem tenha medo Você está vendo Jesus Confortando os corações Dos israelitas Daquela época Eles estavam Sobre a opressão Do exército romano Havia um povo estranho Mandando lá Castigando eles Usurpando tudo Que eles ganhavam Eles eram escravos Dentro da sua própria terra E Jesus estava Trazendo a paz E um dos recados De Jesus Para que eles não Se prendessem Aquele ali E não tentassem Mudar aquela realidade Pela força Da espada Foi ele dizer O meu reino Não é deste mundo Aleluia É verdade Eu estou chamando vocês Para outro lugar Aqui Isso tudo aqui É momentâneo É passageiro Eu estou chamando vocês Para o mundo Onde vai reinar a paz Por toda a vida Romanos capítulo 8 Versículo 6 A mentalidade da carne A mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do espírito É vida e paz Isso aí Na carne Você pensa em agir Você pensa em machucar Quem te machucou Você pensa em vingança Você pensa em dar o troco Aleluia Mas no espírito Você sente paz Compreende e perdoa É verdade Em Mateus No sermão das bem-aventuranças Mateus 5 9 Presta atenção O que Jesus falou Bem-aventurados Pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus Pacificadores Aqueles que chegam E trazem a paz Serão chamados Filhos de Deus Aleluia No Salmo 29 No versículo 11 Olha que palavra linda O Senhor dá força Ao seu povo O Senhor dá ao seu povo A bênção da paz Deus dá força Para quê? Para você superar Os momentos difíceis As dificuldades E Ele lhe dá a paz Não é a paz Que o mundo dá Mas a paz Que vem do alto A paz que vem de Deus Aleluia Verdade Nós precisamos viver isso Especialmente agora Nesta semana Na reta final Desta campanha política Nós precisamos viver A paz de Deus Na minha vida Na vida da minha esposa Na vida de meus filhos Na vida da família Da igreja Das nossas ovelhinhas Pregar a paz Hoje amor Nós estamos tantas pessoas Se tratando de Pressão alta É verdade Pessoas de diabetes Especialmente aquelas Diabetes emocionais Pessoas se tratando De depressão Se ela se envolver Com as coisas Deste mundo Ela vai sofrer demais Ela vai ter o seu quadro De saúde agravado É verdade Nós estamos precisando De paz De calma De tranquilidade Pastor E como é que eu posso Conseguir isso? Buscando o Senhor É Isole-se do mundo Busque a Deus Isole-se do mundo Porque se você Se envolver com o mundo Você vai piorar Isaías capítulo 26 Versículo 3 Tu Senhor Guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme Porque em ti confia Deus guardará em perfeita paz Aquele que está firme com Deus Que vai guardar no seu coração A palavra de Deus E entender que tudo isso Que está acontecendo Já estava anunciado Jesus já falava Do princípio das dores Verdade Das coisas terríveis E em Romanos 14, 19 A palavra Manda-nos promover a paz Leia amor Por isso esforce-nos Em promover tudo Quando conduz a paz E a edificação mútua A edificação mútua A minha edificação E a edificação De quem faz parte Da minha vida A palavra de Deus Está dizendo assim Você É portador da paz Da paz Da paz do Senhor Jesus Da paz Que excede Todo entendimento Vamos orar Meus amados Vamos orar Porque o mundo Está precisando De paz Talvez hoje Sejam daqueles dias Que você Levantou Um coração Meio angustiado Começo de semana Tantas coisas Para ser feitas Hoje Nós estamos vivendo Uma realidade assim Eu creio Que é comigo É com você Com a pastora Jó Sanete A gente está vivendo Uma realidade Que o dia Fica pequeno É verdade Quando chega a noite Você fala Bicho Eu não fiz isso Não fiz aquilo Você sempre está deixando Tarefas do dia de hoje Para o dia de amanhã Do dia de amanhã Para o dia após de amanhã E vai aquilo se acumulando E aquilo vai lhe trazendo Às vezes inquietação Ansiedade E nós nos sobrecarregamos De muitas responsabilidades Mas no meio De tudo isso Nós precisamos Viver a paz Que só o nosso Deus Tem para nos dar Amém Então vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir Ao nosso Deus Senhor A verdadeira paz Está em Ti Sim Senhor Porque Tu és o caminho A verdade e a vida Senhor Nós queremos orar Pelos Teus filhos e filhas Que estão vivendo Um momento de turbulência Em suas vidas São problemas familiares São problemas de saúde São problemas de ordem econômica Senhor São tantas coisas Que só o Senhor sabe Como nos tirar de tudo isso São corações congelados Corações que estão passando Por um esfriamento espiritual Vidas que perderam sentido Na visão deles Mas Tu sabes Deus Que a Tua mão não está encolhida Aleluia Que o Teu ouvido Não está agravado Aleluia Para ouvir a oração Para estender a Tua mão E socorrer o Teu povo Sim Senhor E o nosso pedido Pai É para que o Senhor alcance A todos com o Teu poder Senhor Com o Teu poder maravilhoso Com o Teu poder que transforma Com o Teu poder Deus Que a luz Deus estende agora A Tua mão santa Sobre a vida Sobre a vida de cada uma Das nossas ovelhinhas Cada um dos Teus filhos e filhas Que estão aqui conosco Nesta oração Estende a Tua mão poderosa E nos leva em direção A Tua paz A paz que excede todo entendimento A paz do Espírito Santo Que eles possam Que elas possam Sentir a verdadeira paz A paz que emana Senhor Dos Teus braços Da Tua voz Do Teu amor Jesus Abençoa Senhor Cura as enfermidades Sar as feridas da alma Tira as raízes de amargura Santifica o Teu povo Deus Para que Teu povo possa viver em paz Em paz Porque só o Senhor Tem a verdadeira paz para nos dar Abençoa a todos na saúde Na vida financeira Abençoa a todos Em tudo É o que nós pedimos Meu Paisinho E já agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Para mais um culto abençoado E o nosso pedido a você É que inscreva-se no canal E compartilhe O maior número de pessoas possível Leve a palavra de Deus ao mais alcance De pessoas que precisam e necessitam De conhecer o nosso Todo-Poderoso Amém amados Aleluia Beijo no coração Fica na paz O nosso coraçãozinho Cheio, cheio do amor de Deus Do amor de Deus e da paz de Cristo Para os nossos corações Abraço Nos encontramos daqui a pouco Beijo no coração Até daqui a pouco Se Deus quiser Beijo no coração Tchau 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 Obrigado.